Tá querendo pegar um bom veículo pra trabalhar no dia a dia, pra levar aí entrega de marketplace, quer fazer aquela renda extra, olha só essa fiorina aqui, hein, pessoal. Ó, pessoal, o lance atual dela tá em 20 mil reais, hein, 20 mil reais, acredito que não vai passar muito disso não, tá? E olha aqui, galera, mais uma oportunidade bem interessante pra vocês. Esse veículo aqui, ele vem recuperado de financiamento pelo Banco Pan. É um Hyundai 1.0 HB20 Comfortline 2017 e 2018. É um veículo flex e completinho, ó, com ar, vidros e direção. Mas dá uma olhadinha o que aconteceu aqui, ó, a porta do carro se foi, né? Esse carro tá com lance de 20 mil reais, pessoal. Olha mais um queridinho aqui, ó, Honda Fit, pessoal. Esse carro aqui também tá sendo vendido aqui no Freitas por volta dos seus 22 mil, 21 e 500. Vidu, como que faz pra poder comprar aí no Freitas Leleiro? Galera, é muito simples e muito fácil. Você pode comprar tanto aqui no presencial, vem aqui no pátio dos caras e participa do leilão, toda terça-feira e sexta-feira nesse pátio de Tinga acontece a partir das 10 horas da manhã. Ou então, você pode participar de forma online, tá? Fala, galera, beleza? Eu sou o Vidu aqui no canal Leilão Descomplicado. E, pessoal, tô aqui hoje no pátio do Freitas Leleiro, aqui em Utinga, em Santo André. E vim conferir de perto esse leilão que vai acontecer hoje. Já tá acontecendo, na verdade, né? Terça-feira e sexta-feira, a partir das 10 horas da manhã, tem pregão aqui nesse pátio. Você pode participar tanto de forma presencial, vindo aqui no pátio dos caras, quanto também de forma online. Você pode cadastrar no site lá deles, freitasleleleiro.com.br. Vou deixar o link aqui pra vocês na descrição pra facilitar. Faz o cadastro, porque aqui no Freitas tá sendo um dos melhores leilões em relação a preço, custo-benefício. Tem bastante carrinho BBB aqui hoje, um popularzinho aqui, bem interessante. Vou mostrar pra vocês, inclusive, também carros de trabalhador brasileiro, beleza? Então vem comigo, não esquece, já deixa aqui like, compartilha o vídeo aí, compartilha com seus amigos e segue a gente e bora lá ver os veículos. E olha só, pessoal, vamos iniciar já com carro de trabalhador brasileiro. Tá querendo pegar um bom veículo pra trabalhar no dia a dia, pra levar aí entrega de marketplace, quer fazer aquela renda extra, olha só essa Fiorino aqui, hein, pessoal. Dá uma olhadinha, ela é o lote número 74, é uma Fiorino DH Working, né? Essa daqui 2018, 2018 Flex, tá, pessoal? Então tá aqui pra vocês. Lance dela atual tá em 41 mil reais, hein, pessoal. 41 mil reais, o leilão já começou, então os lances já estão chegando aí no seu valor de venda. E dá uma olhadinha só, hein, já tá boa de pneu pra você colocar pra trabalho, tá preparadinha, lacradinha. Ela já é placa padrão Mercosul e também a placa já é vermelha, né? Só regularizar certinho e pode colocar no seu comércio pra trabalhar. Você que tá interessado aí, talvez, em começar a trabalhar no marketplace, hoje em dia a galera tá falando que tá dando mais dinheiro que trabalhar com aplicativo. E o bom que você não se estressa, né, carregando gente por aí, né? Trabalhar de Uber às vezes pode ser chato por causa disso. E olha como tá de lata, como tá legal essa Fiorina. Ela não tá com quilometragem tão alta, né, por ser um carro de trabalho. Tá, se eu não me engano, com 136 mil quilômetros rodados essa Fiorina aqui. Então ela tá com quilometragem bem legal e 41 mil reais de lance inicial pra um carro de trabalho, galera. Tá excelente preço, viu? Logo aqui atrás também tem essa X-Port. Eu sei que vocês gostam muito de ver X-Port aqui no canal. Então eu vou mostrar pra vocês, já dando aquele 360, ó. Tá com o estepe no lugar certinho. Tem pequenas marcas, né, pequenos raladinhos aqui. Coisa do dia a dia. E aqui tá na roda de ferro, né, que na frente tá na liga normal. Vamos ver aqui, ó, motorzinho dela, Zetec Rocan. Tudo no lugar, ó, bateria, correr de acessórios, tá tudo certinho. Pode ver também que é um carro que tá com todos os adesivos aqui. Então significa que provavelmente já não foi batido, né, nunca foi mexido nessa parte frontal. Temos aqui as informações dela. X-Port XLS 1.6, né, 2004, 2005. E o lance dela, pessoal, tem 9 mil reais ainda. 9 mil reais de lance. Ela tem ar, vidro e direção hidráulica. É um carrinho bem completinho pra você aí. Tem algumas marquinhas, né, internas aqui no veículo. Pode ver que o banco, né, tá um pouco desgasto. Tanto o passageiro quanto o motorista. Tem algumas coisinhas pra fazer. É câmbio manual, mas é um carro que tá numa condição de estado bem bacana. E com lance de 9 mil reais. Eu acredito que vai sair por volta de uns 14,5. Essa é a X-Port aqui por causa do ano dela, tá? Então tá aí pra você. Tá interessado numa X-Port? Vai ter pra você também. Tem aqui também um carro pra aplicativo. Tá interessado em fazer aplicativo, né? Quer fazer aquela renda extra? Dá uma olhadinha só nesse lote número 75 aqui, ó. Fiat Argo HGT 1.8, pessoal. 2017, 2018, hein? Um ano bom ainda, hein? Roda na Uber, né? Mais uns 3, 4 anos, tranquilo. Esse veículo aqui. E tá bem bonitinho de lata. O cara colocou já umas rodinhas diferenciadas aí. Tá no step ali na frente, né? Tem que ver se a roda de ferro, a roda de liga dele tá aqui no... No porta-malas. Mas vai ter todas as informações dentro do site do leiloeiro, tá, pessoal? Muito importante. Leiam o edital do leilão. Aqui no Freitas Leiloeiro, eles não dão garantia do veículo, né? Então comprou, é o que você viu aqui. E é o que tá informado pra você no edital, beleza? Então, muito cuidado pra você não comprar, não ler o edital. Às vezes você não viu, não tem... O carro tem algum problema aí crônico, tá com problema de câmbio, né? O motor não tá funcionando, às vezes ele é sinistrado. Tudo isso vai estar informando pra você no edital. É bem completinho mesmo o edital do pessoal aqui. Então, leiam ele certinho. Olha a quantidade de veículo, pessoal. Tem mais ou menos aqui hoje uns 200 lotes aqui, né? Tem leilão de sexta-feira, ainda que consegue ser maior do que esse leilão aqui especial. Então tem bastante veículo pra vocês. Eu vim aqui pra poder mostrar mais um carro de trabalhador brasileiro que eu falei que eu quero mostrar pra vocês aqui a Fiorininha que tem aqui no leilão. Tem aquela mais nova, tem essa aqui quadradinha mais antiga, toda lacradinha já. Também placa Mercosul vermelha aí também de trabalho. E tá aqui mais uma pra vocês, pessoal. Dá uma olhadinha só de pneu como ela tá. Bem interessante. Outro veículo muito bom e também tá com a quilometragem bem aceitável, né? Esses carros de trabalho normalmente tem a quilometragem absurdamente alta. Esse aqui tá bem aceitável. Tô com o stepzinho no lugar. Motorzinho aqui, o Fireflex da Fiat, né? Que é extremamente econômico, extremamente confiável. A Fiat até descontinuou esse motor aqui porque não tava dando preso de manutenção. E ó, vem recuperado de financiamento também, tá pessoal? Pelo banco da Ecoval, essa Fiorina aqui 2012, 2013, tá? Ela é flex e tá aqui pra vocês. Vamos ver de lance quanto que tá no presente momento? Ó pessoal, o lance atual dela tá em 20 mil reais, hein? 20 mil reais e acredito que não vai passar muito disso não, tá? Como o Leão já começou, provavelmente vai ser um veículo que vai ser vendido bem próximo a esse valor. Ó, falando de popularzinho, barato, dá uma olhadinha aqui, ó. Fiestinha. Aqui no Freitas tá saindo esses Fiestas, pessoal. A 15 mil, até 17 mil reais aí, mais ou menos, de valor de lance. Aí tem que calcular, claro, né? Tem 5% do leiloeiro, taxa administrativa, vai variar de comitente pra comitente essa taxa. E, claro, documentação que você vai ter que fazer, um reparo ou outro. Esse daqui é um Fiesta 1.6 Flex 2007-2008, tá? Olha só, tem vidros e direção hidráulica esse veículo aqui. Olha que bonitinho aqui, né? Parte do passageiro, tudo em dia. Tem alguns raladinhos normal. Tá bom de pneu, olha só. Você não vai ter preocupação com o pneu. Vou fazer um polimento aqui no farol. Dá aquela higienizada legal no motor também. Aqui o cofre dele tá bem sujo de barro. Mas isso aqui é detalhe, tá pessoal? Coisa pequena que você vai fazendo no dia a dia mesmo, né? E aqui a parte traseira, vamos ver, ó. Também, tudo um polimento só, né? Tem um detalhezinho bem pequeno aqui de amassado. Nada de muito grave. É a única coisa que esse carro tem aqui, tá? De resto, tá bem inteirinho. Um acabamento ou outro faltando. Mas de resto, tá bem inteirinho. E é um carro que você vai achar aí na casa dos seus 15 a 17 mil reais de lance aqui no Freitas. Saindo com excelentes preços. Olha mais um queridinho aqui, ó. Honda Fit, pessoal. Esse carro que também tá sendo vendido aqui no Freitas por volta dos seus 22 mil, 21 e 500. É os preços que estão saindo esses carros Honda Fit aqui no Freitas Leloeiro, tá? Tá achando bem interessante os preços daqui. Estão dando uma margem bem legal aí dos veículos. Esse Fit aqui, ele é um LXL 2006, 2007. Porém, é só a gasolina. Vem com manual, inclusive. É recuperado de financiamento pelo banco da Ecoval. Motorzinho da Honda, sem sombra de dúvidas. Não preciso nem ficar falando muito, né? É excelente. Fez a manutenção, é motor pra vida toda. Se ele for automático, vamos ver aqui se ele é automático. É, ele é automático. O único probleminha desse Fit aqui é o câmbio automático dele. Que ele dá o famoso trepidação, né? Quando você chega ali numa certa vida útil do carro ali, ele já começa a apresentar alguns problemas crônicos do próprio câmbio. Mas de resto, cara, esse carro aqui é excepcional. Tem um espaço externo bem bacana. Tá até aberto aqui esse vidro, ó. Tem um espaço externo bem bacana. Os bancos estão precisando daquela higienizada, né? Aquela hidratada no couro. Tá com um somzinho, né? E tá um carrinho até aqui bem conservado pra você que tá querendo pegar. É um, pois é, pra poder sair da dificuldade, né? Que é um carrinho pra você poder usar no dia a dia e tal. Tá aí uma boa pedida. Beleza, pessoal? Então, mais uma informação, tá? Aqui no Freitas Leloeiro, eles trabalham tanto com carros recuperados de financiamento, quanto também com alguns veículos que são provenientes aí de seguradora, né? Estão sinistrados e por aí vai. Estão saindo com os preços bem legais aqui. Tanto pra você que quer comprar um carro sinistrado, não tem muita disputa. E é bem legal porque você consegue uma margem bem maior. Claro, tem que ter uma expertise maior também pra você poder fazer negócio com um carro desse, né? Porque é aquele negócio, você vai comprar um carro que você tem que fazer manutenção, você tem que saber o preço dessa manutenção que você vai fazer, entendeu? E ó, eu tô passando aqui no pátio, mostrando pra vocês, tem vários e vários veículos, né? Mas eu queria vir aqui chegar nesse, nessa espinha aqui, ó. 1.8 MTLT 2017-2017 e ela é flex e tá com GNV, pessoal. Eu quis mostrar ela pra vocês porque semana retrasada que eu tava aqui, tinha uma igualzinha essa daqui, inclusive com o mesmo ano, tá? Mesmo ano de fabricação. E o pessoal pergunta muito, ah, sai legal o preço? E ó, que espinha, um carro muito querido, ainda mais essa daqui branquinha, versão 7 lugares e tal, muito querido. É um veículo aí que você pode usar pra fazer aplicativo, você pode colocar ela ali num táxi, você pode colocar pra trabalhar pra pessoas PCD. Muito versátil, um carro desse daqui. E tava saindo aqui, pessoal, com 16 mil reais abaixo da tabela. Isso já contando a taxa e tudo mais. Eu até filmei ela, vou ver se eu posto nas redes sociais pra mostrar pra vocês. Vendeu muito abaixo do valor de mercado e tava interona, funcionando. Ali tem o pátio deles, né? Inclusive, pra quem vier aqui no presencial, fica aqui em Utinga, pessoal. Na Avenida dos Estados, número 584. Tem ali a parte do auditório, os carros eles passam desfilando, funcionando. Todos os carros que estão aqui dentro, eles funcionam, tá? Então, eles vão colocar lá pra dentro, funcionando esses veículos. Então, tá aí pra vocês mais uma ideia de veículo, tá? E olha aqui, galera, mais uma oportunidade bem interessante pra vocês. Esse veículo aqui, ele vem recuperado de financiamento pelo Banco Pan. É um Hyundai 1.0 HB20 Comfortline 2017 e 2018. É um veículo flex e completinho, ó, com ar, vidros e direção. Olha a dica que eu vou dar pra vocês aqui. Esse veículo, se olha aqui, não tem muita coisa pra poder fazer, né? Só o retrovisor aqui tá caído e tal, o motorzinho tá tudo em dia. Tá com 104 mil quilômetros rodados, não é uma quilometragem muito alta. Levando em consideração que é um carro que é muito utilizado pra aplicativo. Mas dá uma olhadinha o que aconteceu aqui, ó. A porta do carro se foi, né? Provavelmente a pessoa abriu, não viu e mastigou a porta. Esse carro tá com lance de 20 mil reais, pessoal. E não vai subir mais do que isso. Tenho certeza que se eu chegar ali, vai ser uns 24 e meio, 26 mil. E a galera vai fugir por causa dessa porta. Vai ter que trocar a porta, colocar a porta nova aqui. E muita gente que vem no leilão, né? Quer carro pronto já, né? Pra já colocar pra jogo. Então aqui vai ter que mexer. Muita gente que vem aqui no pátio também, né? Tá com aquele pensamento de comprar pra utilização. Já pra colocar o carro, né? Na rua. Aqui vai ter que mexer, assusta um pouco a concorrência. Galera, pula fora do carro. 20 mil reais. Imagina pegar um HB20 desse daqui. E ele é recuperado de financiamento. Ele não vai ficar com crivo de sinistro. Entendeu? Então é bem interessante pra você que tá querendo fazer bom negócio. Carrinho bom. E bom pra você fazer até locação, tá? Desse carro. Você pode alugar ele aí. Ganhar um valor aí de média de 700, 750 reais por semana. Com esse carro sublocado. Entendeu? É bem interessante mesmo. Então vocês puderam ver que esse leilão aqui, ele tá bem recheado de oportunidade. Tem bastante carro legal, né? Olha só. Um Prisma aqui, ó. Um carro que vocês pedem muito pra ver aqui no canal. E é um pouco difícil de aparecer, né? No leilão. Tem aqui também, ó. Prisminha pra vocês. O carro que eu vendi é na casa dos 40 e poucos mil, né? Esse aqui ainda é segurador, ó. Olha só. Tem que olhar. Tem que ler o edital. O que é importante, ó. Você vê que por fora ele parece ter interaço. Mas ele é alagamento. 1.4 LTZ 2017 2017. Galera, carro de alagamento é aquele negócio, né? Tem bastante carro aparecendo, inclusive, de alagamento, né? Por conta das coisas que aconteceram no Rio Grande do Sul. Tem muitos carros subindo aqui pra São Paulo. Tem pátio aí recheado de caminhonete e tudo mais. É aquele negócio. Você vai pegar... Se não ligaram o carro quando tava acontecendo toda a situação, que incharam tudo bonitinho, você pode pegar o negócio até que bom. Mas e se ligaram, né? E se o carro tava funcionando e alagou e entrou água no escapamento, já foi esse carro cedrárico, já era. Aí você vai ter que colocar um motor novo no carro. Então, assim, tem que tomar muito cuidado na hora de comprar um carro de alagamento. Fazer bem os cálculos direitinho. Pagar bem barato. Porque você pode cair numa bucha muito grande. Você vai vir a gente pegar carros de luxo aí. Volvo, Porsche, né? Audi, que era de alagamento e... E deu bucha. Deu BO. Beleza? Tem mais aqui, hein, pessoal. Mais coisa legal aqui, ó. Onix. Tem dois aqui. Um branco e um preto. Pode escolher até a cor. Dá uma olhadinha só nesse lot 79, ó. 2019 e 2020 esse Onix Joy. Flex também. Com ar-condicionado, vidro, direção e travas elétricas, tá? Completinho pra você. Carro que vem, inclusive, acompanhado com o manual. Dá uma olhadinha só como tá bonito esse Onix de lá, tem parte do passageiro aqui tudo inteira. Bom de pneu também, ó. Não vai ter que trocar pneu por agora. Mais pra frente, se você se preocupa com isso. Bateria no lugar, né? Tudo certinho. Corrê de acessórios, tudo certinho no lugar. Pode ver, ó. Sem marca de vazamento de óleo no motor, que normalmente Chevrolet dá, né? Muito, muito bom de vazamento no motor. Ali tá tudo intacto ainda. Parte do motorista também tudo em dia aqui, ó. Todos os quatro pneus muito bons. E olha aí. É um carro que tá num estado bem bacana pra você comprar e já botar pra jogo. Vidu, como que faz pra poder comprar aí no Freitas Leilheiro? Galera, é muito simples e muito fácil. Você pode comprar tanto aqui no presencial, vem aqui no pátio dos caras e participa do leilão toda terça-feira e sexta-feira nesse pátio de Tinga acontece a partir das 10 horas da manhã. Ou então, você pode participar de forma online, tá? Eles também tem um pátio em Santa Bárbara, pra você que é de Campinas e região aí, pode participar desse leilão deles também, que também tem presencial lá, tá? Pode comparecer. No online, você envia a documentação, faz o cadastro, envia a documentação, já tá participando, tudo certo. No presencial, você pode vir aqui, não precisa nem fazer cadastro, já pode participar, tá? Os veículos, eles começam a aprovar, questão de condicional e também de venda, aproximadamente 24 horas depois do leilão. Aprovou, meu amigo, fez o pagamento, compensou na conta do leiloeiro, já pode vir aqui retirar o veículo. Olha só, esse outro Onix 1.0 LT, pessoal, 2015-2015, ó. Outro veículo flex também, com ar, vidro, direção e travas elétricas, completinho, manual, né? Você vê, tem dois aqui, do mesmo naipe, ó. Tá muito bom, né? O motorzinho dele aqui também, esse SP4, é excelente, excepcional, ó. Sem ponto de vazamento de óleo, bateria no lugar, corrente de acessórios, inclusive esse cofre de motor aqui tá até mais bonito que o outro, tá? Mais limpinho, mais organizado, né? Dá uma olhadinha aí. E todo carro em dia, ó. Você pode ver aí. Tando de lata, parte do motorista, do passageiro, tudo em dia. Também bom de pneu, assim. Dá pra rodar, né? Tá um meia-vida ali. Mas ainda dá pra rodar, ainda passa no laudo tranquilo do Detran, tá? Enfim, galera, você vai encontrar vários outros tipos de veículo, né? Tem bastante moto ali na frente também. Vou lá nas motos mostrar pra vocês. Aqui tem muita gente pergunta. Ah, quero comprar moto. Tá valendo a pena comprar moto no leilão? Aquele negócio. As motos no leilão não estão saindo com preço tão amigável, ainda mais se for as versões de trabalho, né? CGzinha e tudo mais. Agora, se for uma carenadinha, talvez uma Yamaha, uma Phaser, já começa a sair com um precinho um pouquinho melhor, né? Você consegue pegar uma margem um pouquinho maior. Tem moto aqui a partir de R$5.800, tá? De lance inicial. Tem algumas de seguradora. Tem algumas que são recuperadas de financiamento, ó. Titãzinha pra você, ó. Recuperada de financiamento. Banco PAN. Tá a condição dela normal. R$23.24. Se eu não me engano, essa aqui tá com 2.000 km rodados. Ela até sobra do leilão passado, tá? Que não vendeu. Vai sair aqui essa moto aqui por volta de uns R$14.500 de lance inicial. Não sai muito abaixo disso, tá, galera? Porque moto é ferramenta de trabalho. Tem bastante concorrência. Olha só, XRE300 também vai tá aqui no leilão, hein? Ela tá sem o pezinho ali. Vou até evitar passar meio perto dela aqui. Vou passar meio até meio longe pra não derrubar esse Brutamontes aqui em cima de mim, né? Ó, boa de pneu. Kit em relação dela tudo certinho. É uma moto que já teve encontros aí com o chão. Dá pra poder ver, né? Tem uns raladinhos aqui na carenagem. Ela é recuperada de financiamento em 2013, 2014, essa XRE aqui. É uma 300, né? Você que gosta aí de uma moto um pouquinho mais forte, quer dar aquela... Sentir aquele torque. É bem interessante também. Tem aqui, ó. Start, tá vendo? Fanzinha. Você vai encontrar todo tipo de moto também que você precisa. Beleza, pessoal? Curtiu esse vídeo, não esquece. Deixa o like aí. Segue a gente. Não esquece, hein? Segue a gente aí pra ajudar, tá bom? E compartilha esse vídeo. E comenta pra mim quais são os carros que vocês querem ver, os veículos que vocês querem ver, que eu venho procurar no Lelão pra vocês, beleza? Um abraço. Até o próximo vídeo. Valeu!